Olá Daniel, boa tarde a você e boa tarde a todos que acompanham o NT Sul desta segunda-feira. Aqui na agência do centro dos Correios de Cachora do Sul, 304 cartinhas estão disponíveis para adoção. A campanha foi disponibilizada aí na sexta-feira e hoje, segunda-feira, a gente está aqui com o gerente para falar como que está a adesão das pessoas aqui na cidade. Boa tarde. Boa tarde. Nós começamos então a campanha no Rio Grande do Sul na sexta-feira, dia 22, e durante o dia nós já tivemos várias pessoas procurando cartinhas, já temos várias cartas adotadas. E a gente espera que no decorrer dessa semana isso se intensifique, né, porque as pessoas vão conversando umas para as outras, vão sabendo pela imprensa e venham adotar as nossas cartinhas aqui. Para adotar, o gerente estava contando que não precisa pegar ficha nenhuma e nem ficar na fila, é só ir até o balcão e escolher. Isso, nós disponibilizamos a caixinha das cartas no balcão aqui, a pessoa não precisa retirar uma senha, ela vai lá, ela se atende mesmo e depois só fala com os atendentes para a gente fazer o cadastro do padrinho. Traz o presente aqui na agência? Sim. Então, até o dia 7 de dezembro nós temos a opção de adoção das cartas e a partir do dia 7 estaremos recebendo os presentes. O padrinho compra o presente e deixa aqui na agência. E depois nós levamos para as crianças com o Papai Noel dos Correios. Porque, na verdade, o padrinho não tem contato nenhum com nenhuma dessas crianças. O padrinho adota no anonimato, ele não sabe quem é criança, ele só sabe... A criança na carta, ela conta um pouco da história dela e isso que motiva o padrinho a fazer a adoção. Mas contato com a criança ele não tem nenhuma, isso é somente com o Papai Noel dos Correios. E sobre esse contar um pouquinho da história, da vida, os estudantes relataram das 304 cartinhas que 21% querem material escolar. Mas o que mais chamou a atenção dos funcionários aqui é uma criança que não tem rede de energia elétrica na casa. E ela está falando que vai até a casa da avó de uma amiga para conseguir assistir televisão, né? Ela diz que está há 7 anos sem energia elétrica em casa, tem dificuldade para assistir televisão. Imagina uma criança hoje, né, sem uma televisão. E a dificuldade também para a própria higiene. Ela precisa, ela se utiliza de um balde para tomar o seu banho diário. Ela conta um pouquinho da história da vida dela, ela sensibiliza, na verdade, muito a gente, né? E é a maneira que a gente tem de tentar ajudar essas pessoas. Eu acho que é uma corrente do bem que se manifesta nessa época do ano. Verdade, então fica esse apelo, né, se alguém se sentir sensibilizado com essa criança, que puder ajudar, a gente ficaria muito feliz. E essa criança, imagina a felicidade dela de receber esse presente agora nesse Natal. E são estudantes da rede municipal de duas escolas aqui, do primeiro ao quinto ano que escreveram essas cartinhas. Exato, são duas escolas escolhidas pela Secretaria Municipal de Educação, que é quem realmente conhece a situação das escolas, das crianças, né? Então eles nos indicaram essas duas escolas que estão participando dessa campanha neste ano. É histórico que todas as cartinhas são adotadas, né? Todos os anos. Todas as cartinhas, graças a Deus, são adotadas. A solidariedade nessa época do ano é muito grande, né? Isso nos deixa muito felizes, nos motiva cada vez mais a trabalhar. O Correio já trabalha com o Papai Noel dos Correios há 30 anos, né? A gente já tem o know-how nisso, então. E é bem isso, né? Todas as cartinhas, todos os anos são adotadas. No final dá uma correria, um pouco mais a gente consegue adoçar. E tem o Papai Noel para fazer essas entregas? Tem. Nós temos o Papai Noel do Correio que vai junto com os presentes entregar nas escolas para as crianças. Mas isso não tem data prevista ainda? Temos uma data já aproximada ali, devido às férias das escolas, pelo dia 16 de dezembro. Por ali a gente quer fazer a entrega nas escolas. Tá, então fica o alerta o convite aí para todo mundo que quer adotar uma das 304 cartinhas. É bom correr, né? Até para poder ler as histórias e conhecer um pouquinho dessas crianças. É verdade. Agora no início, então, tem várias cartas, várias histórias. Então, a pessoa se sensibiliza com aquela que ela tem mais empatia, né? Então, fica melhor, fica mais legal de ler agora no início. Mas a gente espera todo mundo aqui. Então tá. Para que nesse final de ano a gente consiga retribuir um pouco do que a gente ganhou durante esse ano de 2019. É uma maneira da gente ajudar alguém. Então, a gente espera a comunidade Cachoeira aqui no Correio. Então tá, muito obrigada. E obrigada também por esse recado para todos que estão assistindo. A gente agradece e espera os padrinhos aqui na agência. Tá bom, lembrando que a agência fica na rua Saldanha Barinho, bem no centro de Cachoeira do Sul. Aquela velha história, né? Fazer o bem sem olhar a quem. Daniel, volto contigo.